Eu já estava perguntando ao Senhor, qual louvor Jesus para o último dia da campanha? Para engrandecer e louvar o Teu santo nome, Deus me deu louvor. Queria convidar minha filha para estar me ajudando aqui, amém? Que você possa receber esse louvor, é de gratidão a Deus. E a donação assim, cada um tem o seu momento, né? Deus dá o louvor certo na hora certa, né? A adoração ela vem de você para o Senhor. Isso quer dizer a adoração. Aleluia. Aleluia. Pode soltar. Você que soubera nos hoje, amém? Amém. 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 Entrarei por suas portas adornadas Onde a glória da beleza resplandece Linho fino, volta linda sem costura Onde a magnitude é o começo E o que me decorar será fim Como monta um, volta um rio Então eu vou além Eu vou além E depois de esgotadas as palavras de louvor Não vou até voltar do lado pra despeçar o meu amor Ele vai se revelar a sua glória Vai mostrar em mim O céu vai se abrir e respeitará Agora vamos ver Deus vai se revelar E toda a igreja vai estar de pé Diante do novo da nossa fé Tanta uma trombeta, canta um coral Vai encher o céu de glória O céu vai se revelar E a alma do amor Todos vão dizer Santo 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 O mano do santo cai Sobre todos agora E Deus vai nos contar A sua história O livro do mistério Agora vai ser revelado Respondendo O abenço O presente do passado O santo dos altos Finalmente é invadido Pela igreja E a gente não sabe Se adora, se canta Se exalta, se louva Se pulou, se dança A igreja invadiu Os portais Se acalço Se acalço Se acalço Para este momento E a gente não sabe Se adora, se canta Se exalta, se louva Se pulou, se dança A igreja invadiu Os portais Sacrados Selados Sacrados Para este momento E diz Semente da mulher Ondeiro pascual É o profeta maior É o do poder E a espada de Deus Provinho do céu Senhor dos senhores Deus é o rei do rosto E ao que dias O louvado vivia O seu nome é a luz Nasceu a cruz Jesus 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 O mundo santo cai Estou em poucos da glória E Deus vai nos contar A sua história O livro do mistério Agora vai ser revelado Respondendo a pergunta Tanto presente no passado O santo, o santo Finalmente invadiu Pela inveja E a gente não sabe Se adora, se canta Se resalta, se louva Se pulou, se dança A igreja invadiu Os portais Sacrados Selados Sacrados Para este momento E a gente não sabe Se adora, se canta Se resalta, se louva Se pulou, se dança Se pulou, se dança A igreja invadiu A igreja invadiu Jesus 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 Santo, 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 santo Ele é santo Santo, santo, santo Deus Amém 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 Amém